Salve galera, eu sou o Macaco Gamer e trago vídeo de Fortnite mostrando como se completa os desafios de Fortnite Pesadelos Destrua móveis assombrados Se essa dica te ajudar, por favor, me apoia na loja Macaco Gamer, vamos pro vídeo Móveis assombrados você consegue encontrar em qualquer casa, mas isso depende um pouco da sorte, tá? Vamos procurar então o móvel... Ó, tem um aqui É bom você cair em um lugar que tenha bastante casa, porque aí quanto mais casa, mais móveis, tem outro aqui, ó Nessa casa aqui parece que foi Vamos pra casa do lado agora Não tem nenhum móvel aqui Olha só, tem um aqui Não tem nenhum aqui E aqui também já foi, hein Tem uma casa aqui, hein Então vamos ver se aqui tem móvel Tem um aqui Falta apenas mais um móvel assombrado pra gente Tem uma casa aqui, tomara que aqui seja a nossa salvação Não, aqui não vai ter nada Opa, tem sim, ó E é isso, humanos Então, basta você cair num lugar que tem bastante casa Ó, bastante casa tem aqui no Bosque Gorduroso Tem bastante casa aqui em Torres Tortas Tem uma casa mal assombrada bem aqui, ó No meio do lago Tem casa também aqui... Vamos ver, vamos ver Junção cromática Será que tem? Sou próprio sobrado sinistro Tem alguns móveis também É difícil de encontrar lá, mas tem Talvez aqui no lado de cima de Ruído Reluzente Ou aqui mesmo Bom, não consigo me lembrar agora Mas deve ter uma casinha aqui, se eu não me engano Tem bastante lugar que tem casa Então, mano, vai ser muito suave pra você fazer essa tarefa Lembrando que se você for comprar alguma coisa na loja Me apoia, Macaco Gamer Se inscreve, ativa o sininho Deixa aquele joinha pra fortalecer Tamo junto, até o próximo vídeo Valeu, tchau, tchau